Olá pessoal muito bem-vindo ao segundo vídeo na qual estou fazendo uma mesinha redonda com pé torneado se você não assistiu o primeiro vídeo eu vou deixar o link aqui embaixo para você está assistindo já peço que você já deixa aquele like se você ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos e agora vamos lá E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Então é isso Então é isso Pessoal O vídeo de hoje foi esse Muito obrigado por assistir até aqui Se você ainda não deixou aquele like Deixa aquele like aqui embaixo Se ainda não se inscreveu Se inscreva para receber os próximos vídeos Que ele foi lançamento No link do vídeo E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto